Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, é a Andréia. Gente, eu tô aqui numa feira que fica aqui no centro de São Paulo. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Vem daqui ao mercado municipal, tá? Olha aqui, ó. É uma feira que acontece todos os dias, de segunda a... Acho que é sábado, se eu não me engano. Então, ela acontece a partir das seis horas da tarde, às dezoito horas. E eles vendem de tudo, tá vendo, ó? Tudo fruta. É que eu tô dentro do carro e tá tudo parado. Hoje é dia vinte e três, né? E tá assim, ó, como que tá. Tá tudo parado, eu não consigo andar com o carro. E é aqui que faz compra também, tá? Então, assim, é muita coisa, tá vendo, ó? É muita coisa mesmo. Se eu puder descer depois e mostrar pra vocês, olha aqui, ó. Aqui, ó. Que é caminhão. Deixa eu mostrar, ó. Vendo, ó. Olha o mercado, ó. Que ele tá reformando. Então, tá assim. Vamos ver se eu consigo descer do carro e mostrar mais. Porque não tá andando hoje o carro, viu? Tá tudo parado. Véspera de Natal, né? Então, tá assim. Tem manga, tem melancia, tem uva, tem morango, batata, maracujá. Tudo de fruta e legumes também tem, tá? Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? E vou postar pra vocês também. Tá? É aqui em São Paulo. No centro de São Paulo. Tá bom? Aí, pra vocês verem, ó. O mercado, ó. Já tô no outro ponto aqui. Andou um pouquinho mais o carro. Vamos ver aqui, ó. O mercado municipal. Vamos ver se a gente consegue focar ali, né? Ai, não tá dando pra focar. Vamos ver aqui. Melhorou, ó. Vendo ali, ó. Ali tá vendendo... Ela tá vendendo limão, banana. Entendeu? Vamos ver se a gente consegue andar um pouquinho mais com o carro. Eu não tô andando nada com o carro. Nada. Aqui, ó. Os comerciantes vendendo, os vendedores. Nada. O carro não anda. Já volto pra vocês. Aqui, ó. Mercado municipal.